Ninguém deseja ter um infarto, mas principalmente quando o infarto vem com sintoma que ninguém conhece ou então um sintoma muito incomum, esse é um dos piores. Eu vou até relatar aqui os 10 sintomas muito incomuns ou diferentes de uma pessoa que pode ter infarto sem ser aquele infarto clássico, com a dor no peito, que aperta, vai para o lado esquerdo, e radia para o braço esquerdo todos esses sintomas bem sugestivos de infarto, que todo mundo já sabe, mas eu vou te falar 10 sintomas que são muito incomuns e podem acontecer em um infarto e até mesmo isoladamente, ou seja, o infarto vem apenas com esse sintoma. E o último sintoma que eu vou falar aconteceu com um familiar meu, o meu pai, infelizmente aconteceu com ele, mas graças a Deus ele está bem. Então, fique até o final do vídeo, então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem para o vídeo. O primeiro sintoma muito incomum de uma pessoa que está tendo um infarto é ter uma opressão, uma dor, uma pressão na mandíbula, nesse osso aqui. Às vezes, esse pode ser um dos sintomas iniciais de uma pessoa que está infartando, começa a ter essa dor, essa pressão, como se estivesse até mesmo queimando. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que vão ao pronto atendimento que o único sintoma que a pessoa teve foi uma dor que radiava do pescoço até a mandíbula, como se estivesse muitas vezes até enforcando a pessoa. Aquela sensação ruim daquele enforcamento, daquela pressão no pescoço que vai para a mandíbula. E isso acontece sim no infarto, pois a dor vai sendo referida, irradiada para essa região e pode acometer pessoas com sintomas clássicos de um infarto agudo do miocárdio ou então isoladamente com a irradiação para a mandíbula. O segundo sintoma também que a pessoa pode ter e às vezes pode ser ignorado é ter um suor frio, gelado e até mesmo pegajoso. Esse geralmente é acompanhado com sintomas clássicos de dor no peito e irradiação para o braço esquerdo. A pessoa tem uma sudorese, um suor, que é aquele suor frio que passa a mão a pessoa, um acompanhante, um familiar, a esposa, o marido, passa a mão na pessoa e está frio. É diferente daquele suor que a pessoa tem ao fazer um exercício físico, ao correr, ao fazer uma atividade recreativa. É um suor diferente, porque nesse suor relacionado ao exercício físico, a pessoa está com suor quente, a pele quente. Entretanto, a pessoa que está tendo um infarto, o suor geralmente é frio, a pele está fria e está pálida também. Esse é um sintoma que às vezes, muito raramente, pode acompanhar uma pessoa que está infartando de forma isolada, ou seja, apenas transpirando. E eu já falei para vocês, pacientes que são de grupo de risco para ter sintomas incomuns, mas eu vou repetir. Pessoas idosas, depois dos 80, 90 anos de idade, mulheres também, diabéticos e pessoas afrodescendentes. Esses são os grupos mais susceptíveis a fazer um infarto com sintomas atípicos. Então, nesse caso, a pessoa pode ter o suor frio e pegajoso como um sintoma atípico incomum que você não pode ignorar, num quadro que pode ser um infarto agudo do miocárdio. O terceiro sintoma também que a pessoa tem, que pode estar associado aos sintomas clássicos do infarto, ou não, é a falta de ar. E aquela falta de ar que inicia subitamente, ou até progressivamente, pode ser dessas duas formas. A falta de ar, principalmente em idosos, pode ser um sintoma, um sinal que a pessoa está tendo um infarto. Às vezes, idosos que têm demência avançada, que não conseguem se queixar, eles não vão falar que estão com dor no peito. E o sintoma de um infarto pode ser a falta de ar. A pessoa pode ficar com a frequência respiratória aumentada, mostrando que está tendo esforço respiratório, a musculatura próxima à região do pescoço. Você observa que cada vez mais a pessoa está respirando com dificuldade, aumentando as incursões respiratórias e tendo falta de ar. É muito visto em pessoas que não se comunicam bem, pessoas demenciadas, com algum grau de demência, idosos. Pode ser, então, um sintoma de falta de ar, um sintoma que a pessoa está tendo um infarto, com sintomas atípicos e que você não pode ignorar. O quarto sintoma é a pessoa falar que está tendo tontura. Pode ser um sintoma associado aos sinais e sintomas clássicos de um infarto, como eu falei anteriormente, dor no peito, dor que vai para o membro superior esquerdo, uma dor opressiva no meio do tórax, mas pode ser também em pessoas daquele grupo de risco que a pessoa está tendo apenas tontura. E isso é explicado por dois mecanismos, podendo ser relacionado a arritmias cardíacas, tanto que aceleram o coração quanto que deixam eles diminuídos por conta do infarto, ou até mesmo que o coração está tornando-se insuficiente com dificuldade de bombear o sangue, pois há uma obstrução com um infarto em curso. O paciente perde a função do coração de bombear o sangue e vai tendo tontura. O quinto sintoma relacionado a um infarto, que os sintomas não podem ser ignorados, que um infarto incomum é o desmaio, que já é uma evolução às vezes dos mecanismos que causaram a tontura, que foi o relato do sintoma anterior. Pacientes que desmaiam, pode ser até que estão fazendo arritmias malignas, tanto taquicardias ventriculares, fibrilação ventricular, ou até mesmo bloqueios atrioventriculares que deixam o coração com frequência muito baixa, ou também eles já estão numa falência cardíaca que o sangue não consegue ser bombeado para o sistema nervoso central, para o cérebro. Com isso, tem a perda da consciência, o desmaio, a síncope. E essa é uma situação grave. Então, um sintoma de desmaio em uma pessoa que não se comunica, ou que não consegue às vezes falar, que está tendo dor no peito, sintomas clássicos, pode ser um infarto. Deve ser avaliado, sim, para descartar essa condição. Uma causa de síncope pode ser um infarto, e esse paciente tem que ser levado ao pronto atendimento e realizado com urgência um eletrocardiograma. O sexto sintoma que a pessoa pode ter em comum de um infarto, ou que está iniciando, pode ser o início, o princípio de um infarto, é ter fôlego curto ao fazer o exercício físico ou fazer algum esforço. Isso pode acontecer até mesmo na relação sexual. O paciente refere que quando está tendo relação sexual, fazendo um esforço, subindo uma rampa, ou qualquer atividade desse tipo, ele pode sentir o fôlego curto, que ele não está conseguindo fazer o exercício, não está conseguindo completar aquela atividade que ele conseguia. E isso pode ser um sintoma diferente, um sintoma incomum dos sintomas clássicos de um infarto agudo do meu card. O fôlego curto, a falta de ar ao fazer um esforço, sem estar acompanhada dos sintomas clássicos, pode ser um sintoma que a pessoa tem que ser avaliada com um cardiologista, se ela não está tendo angina ou um infarto silencioso. Aqueles pacientes, principalmente do grupo de risco, do grupo susceptível a ter infartos incomuns, infartos silenciosos, que são mulheres, indivíduos octogenários, nonogenários, idosos, mulheres, diabéticos, pacientes afrodescendentes, esses pacientes também têm maior risco de desenvolver esse sintoma de fôlego curto ao esforço, de falta de ar aos esforços, podendo ser o infarto agudo do meu card. Esse é um sintoma incomum e deve ficar no radar de vocês. O sétimo sintoma é que a pessoa tem dor no meio das costas, que é diferente de ter aquela dor que parece até mesmo uma dor de infarto, a dor na frente do tórax. A pessoa tem uma dor parecendo que é uma dor de coluna, quando na verdade pode ser uma dor de um infarto agudo do miocárdio. A dor é intensa, a dor é até mesmo parecendo que é uma dor lancinante, que está sendo enfiada uma faca ou uma lança nas suas costas. Entretanto, existe uma condição também importante que deve ser descartada nesses casos, que é a dissecção da aorta. A dissecção da artéria aorta é uma condição grave, também muito importante, que tem que ser avaliada nesses casos se o paciente está tendo um infarto ou essa dissecção. De qualquer forma, uma dor no meio das costas, podendo ser um infarto também, uma obstrução das artérias coronárias, é um sintoma incomum, um sintoma que não deve ser ignorado, que a pessoa pode estar tendo um infarto. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu coloco aqui para vocês. E se você quer conteúdo exclusivo sobre doenças do coração, arritmias cardíacas, não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia e tenha acesso a vídeos exclusivos que eu posto para vocês em um Netflix e em um acervo digital somente para membros. Sendo membro VIP Arritmia, você terá acesso a todos esses vídeos. O oitavo sintoma é um sintoma que às vezes difere do paciente que está tendo uma dor do infarto clássico. A dor no peito que vai para o braço esquerdo ela também pode confundir, pois eu já tive paciente que teve um infarto tendo dor nos dois braços ao mesmo tempo. E isso pode ocorrer e às vezes pode ser um fator confundidor da pessoa falar não, não precisa ir no plano de socorro, não é nada. Você está tendo uma dor nos dois braços, não é só no braço esquerdo, não é só no braço do coração. E isso é um engano que você não deve cometer e não deve ignorar. Uma dor no peito que pode ir para os dois braços pode ser um sintoma incomum que não deve ser ignorado de um infarto agudo do miocárdio. O novo sintoma que também já aconteceu na minha prática clínica é a pessoa ter um infarto apenas porque ela está soluçando. E isso é um sintoma que a pessoa vai ter soluços que são incoercíveis. O soluço que não passa, o soluço que não tem nenhuma melhora clínica pode ser aquele soluço relacionado a um tipo diferente de infarto. A parede de baixo do coração, a parede inferior que vai tendo a necrose, ela vai tendo também uma irritação onde repousa o coração em cima do diafragma. E dessa forma, a irritação do diafragma causando uma inflamação que faz a pessoa soluçar. E esse soluço pode ser incoercível e às vezes a pessoa não tem nenhum outro sintoma clássico de um infarto. O soluço é uma condição que você não deve ignorar no infarto agudo do miocárdio. E o último sintoma que eu quero falar, infelizmente, já aconteceu na minha prática clínica com o meu pai, foi ter uma dor axilar, uma dor embaixo da axila do lado esquerdo. Infelizmente, quando ele teve essa situação, ele se queixava apenas de uma dor embaixo da axila. E quando eu fui avaliar com mais cuidado e tudo, e ele já era um paciente de risco, avaliei a condição e fizemos a internação onde o cateterismo mostrou uma artéria subocruída, ou seja, passando pouco sangue onde ele fez a angioplastia com stent. Uma dor que pode ser irradiada do tórax para abaixo do braço na axila esquerda pode ser uma dor também de um sintoma incomum que às vezes não vem acompanhado de outros sintomas num paciente que está tendo um infarto. E isso pode ser uma condição até mesmo inicial que antecede o infarto agudo do miocárdio. Essa condição de dor embaixo da axila, a dor no suvaco, ela não pode ser ignorada como sintoma de infarto. Eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado tudo para vocês, mas pode ter também outros sintomas que a pessoa pode referir que eu não tenha falado aqui. E eu gostaria de ouvir de você se você já teve infelizmente um infarto, foi com algum desses sintomas que eu falei ou foi ainda um sintoma diferente. Eu gostaria muito de saber de você dessa situação. Comenta aqui para mim se você já fez angioplastia, se você já fez revascularização do coração, se algum desses sintomas que você ouviu aqui no vídeo que você está assistindo, você está tendo, se você tem risco cardiovascular alto, se você tem colesterol elevado, se você tem alguma condição cardiológica dessas que eu falei aqui, comenta aqui para mim porque a sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. de R$4,99 de R$4,99 de R$4,99 de R$4,99 de R$4,99 de R$4,99